Paz e bem! Desde a antiga tradição, a Igreja celebra a Festa do Corpo do Senhor. Uma ocasião em que nós, cristãos católicos, manifestamos a nossa devoção e a nossa confiança na presença de Cristo ressuscitado no sacramento do altar. Este ano, a Festa de Corpus Christi vai acontecer no dia 31 de maio. Aqui no convento haverá missas nos horários normais, 6, 7 e 9 e meia da manhã. Depois da missa das 9 e meia, na Capela do Convento, momento de adoração ao Santíssimo. Na parte da tarde, às 15 horas, no Campinho, missa solene, missa festiva. Participe!